O que eu digo para a nova geração é um conselho, quase que uma ordem. Procurem ouvir, corram atrás da obra dele, porque ele gravou tudo. Ele gravou samba de terreiro, ele gravou samba-canção. Se você quer ser um bom cantor, você quer ter sensibilidade, saber como que a gente olha para uma canção e saber de que jeito se vai interpretá-la, eu acho que tem que ouvir Jamelão para ontem. Está tudo ali, é só procurar. Forró e chachado, filho do chão rachado, vem com a estação primeira, invadir o nordeste.